E aí galerinha, beleza? Tô vindo aqui mostrar mais um vídeo aí, primeira assistência aí do bonequinho Denilson Denilson Show, moleque maloqueiro lá de Diadema, primeira assistência dele, jogadinha, cabelinha Bem legal o lance aí, espero que a gente puder tá se inscrevendo lá, ajudar a gente ter a gente ter a gente ter, valeu galera E aí